6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, na maior cidade do Nordeste Mineiro, um homem com problemas na justiça morre em confronto com a polícia militar. E na mesma ocorrência, um adolescente foi apreendido. Os dois estavam em um carro de aplicativo. Em um posto de combustíveis em Belo Horizonte, a câmera do Circuito de Segurança do Estabelecimento grava uma briga entre três homens. Mas um deles morre de tanto apanhar. Daqui a pouco eu te conto de qual cidade a vítima era. E a polícia recupera carga roubada na BR-381, perto de Antônio Dias, no Vale do Aço. Parte dos materiais foi apreendida na região da Zona da Mata Mineira. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.